Alô, mestre Lolo, eu já falei, hein? Tá ligado? Tá lá deles? Bora, barcação! Bora, 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 alegrinha! Alegria, alegria, alegria! Alegria, alegria, alegria! Oh, 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 oh Vou me rolar, vou me levar, de Pernambuco, a Saba de Oxalá Tudo que eu me dá, vai reitar seu bater, seu ser do modo, coro a bater Vou lhe salver, papasalê, mata com seu amor, todo o corpo do banheiro Vou lhe salver, papasalê, na luz desse contexto, seu achado vale Desce, desce, do lugar, de Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco Vou lhe dar, vai rolar, vai rolar, vai rezar, eu vou dar bem, eu vou, o jogo refá Vou cozinhar ao novo, deixo de fome, e a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco, a Pernambuco Vou lhe salver, a Gira do mundo, para deão, a Domingão, o governo, o pastor de Pernambuco Vou lhe dar, vai rolar, 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 Amém. 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 Amém.